Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O vilarejo de pescadores fazeu um serviço Quando encontrei os dois perdidos na mata Eles querem chegar à nascente do rio Eu me ofereci para acompanhá-los Afinal, é o meu caminho Será que vão aceitar? É o que vocês verão agora Em mais um episódio de Gota d'água Então, vamos ou não vamos? Então, é... Se ficar o bicho pega e se correr o bicho come, não é? Mas Gota, fique tranquila Eu estou aqui ao seu lado Eu vou proteger você Certo? Vamos lá Nós vamos Que ótimo Então vamos, venha A partir de agora Eu serei a guia de vocês Vamos Vamos Venham Por aqui, por aqui Ai, venha Ai, está difícil de encontrar o rio Porque com a escassez d'água É difícil escutar o rio Vocês deram sorte de me encontrar, viu? Uau E a senhora é daqui mesmo, é? Não Eu sou de muitos lugares Eu viajo a trabalho Eu conheço o mundo com a palma da minha mão Ai, é E vem cá O que a senhora faz para viajar tanto? A senhora é... É guia de turismo, é? Gente De viagens Viagens Inesquecíveis Inclusive estou indo agora lá no vilarejo Buscar umas pessoas Ah Tipo assim, uma excursão, é? É isso Digamos que sim Muito interessante Olha Quem sabe um dia a gente não faz uma viagem juntos, né? Todos Farão Ali está o rio Agora vocês seguem sozinho até a nascente Que eu vou até o vilarejo até mais ver Até... 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 Até nunca mais Iuhuuu Ai, desculpe, senhora Eu não falei por falar Eu não queria ofender a senhora Ei, Ludovico Que que você está falando, criatura? Minhoquias Ai, eu que... Que bom, minhoquias Ai, que bom 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 Ai, que legal Minhoquias na verdade eu só queria saber mesmo Como é que anda a sua investigação, hein? Ai, Ludovico, nada fácil Já passei por poucas e boas, sabe? Entrei pelo cano umas 100 vezes, pelo menos E me perdi mais que agulha no palheiro Mas tudo bem, porque eu sou mole, mas sou resistente, né? É, pois é Mas e aí, você descobriu alguma coisa? Ah, descobri sim Sabem aquele encanador que nós vimos no jornal E que vocês disseram que esteve no quintal? Sei, 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 eu lembro o que tem ele Então, ele tá fazendo uma rede clandestina de encanamentos Em todas as reservas d'água Olha, será que ele tá tentando resolver também o problema da seca? Olha Não sei não, não sei não Porque ele tem atitudes muito suspeitas Além do mais, por onde ele passa, a água some Realmente, tá esquisito, tá estranho, tá estranho Eu estava na cola dele, mas pra variar, me perdi Eu vou depressa ver se o encontro novamente e descubro mais Porque eu sou mole, mas sou atrevida Fui! Boa sorte, minhoquias! Tom, e a gente vai também Vamos lá, vamos lá A gente tem que ir até a da aceite E ver se encontra alguma pista Qualquer pista que... Pra cá, não é mesmo? Não faço a menor ideia Então, aquela minhoca encherida está me seguindo, não é? E aqueles dois paspalhões do quintal estão me investigando Ah, mas não tem problema Eu vou bolar um plano maligno para pegá-los Ou não me chamo Marino Frágua Louco por água Sai, mosca, sai, mosca Sai pra lá, sai pra lá Ai, eu vou bolar esse plano fora daqui Porque, ah, que Deus Eu odeio a floresta, eu odeio a floresta Pronto! Finalmente Olha, estamos perto, certeza, estamos chegando Vão espantar os peixes Se é que resta algum Nossa A gente não queria fazer esse barulho para espantar o peixe, não, viu? Dá licença Desculpa Sabe o que é? É que a gente se perdeu Mas depois a gente se achou, tá tudo certo Depois a gente achou a minhoqueza Nossa, não é que a gente achou a minhoqueza A gente ficou tão feliz Que a gente ficou tão contente Quando a gente encontrou a minhoqueza A gente até... Foi mal Desculpa Foi Ah, caraca toda Caraca toda Ai, eu mereço, eu mereço. Ô, moça, 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 me desculpa também. É que eu ando um pouco nervoso com toda essa situação, me perdoe, já passou. Já passou, já passou, já passou, passou igual o peixe, passou rápido. É, mas a culpa não é sua. Não, é sim, é sim, a culpa da Dorota é assim, porque quando ela começa com esse choro dela, todo agudo, assim, nem eu fico perto, eu também vou embora. Não, não é nada disso não, sabe o que que é? É que a água do rio é que tá secando e os peixes também tão sumindo. Oh, uau. Você pode? Nossa, que vergonha, Ludovico. Sai daí, Ludovico, situação. A gente vai sentar ali então pra não atrapalhar a piscaída. Nossa, tudo certo. Sai daí. Desculpa, desculpa, não foi nada. Não foi nada, não foi nada. Opa. Fisgo. Eu acho que eu peguei alguma coisa. Eita, parece que tem dois grandes. Olá. Olá. Vocês vão ficar parados, me ajudem. Ah, tá. Vai, então. Vai, então. Eu já pego, seu danado. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Puxa. Isso, vai, força, força. Aí. Uiá. Mas é uma garrafa. Não fica triste, moço. Mas dá licença, posso pegar? Obrigada. É bonitinha, né? Nossa, é uma garrafa. Olha, é uma garrafa mesmo. Mas acho que se der uma limpadinha, ela é linda. Se der uma limpadinha, obrigada. Se der uma limpadinha, eu acho que vai dar tudo certo. Olha, ela vai ficar ótima. Não, 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 não. Essa é coisa de outro mundo. Finalmente. Até que enfim, alguém tirou dessa garrafa. Estava, mas muito, muito tempo encalhado ali no meio daquelas pedras. Ih, merece. Ah, vamos lá. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão do prato, cinco, seis, feijão frutos, Seis, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Ah, mas que maravilha! Como é bom estar de volta. Estou me sentindo ótimo. Que foi? Estou me sentindo ótimo. Por que vocês estão me olhando assim? Nunca viram, não? Não. Quem é você? Cadê o bebê? Mas que bebê? Ah, já sei. Vocês perderam alguma criança por aqui. Por isso me chamaram. Mas tudo bem, eu posso ajudá-los a encontrar a criança. Mas vou avisando que eu não sou nenhuma babá. Eu já sou velhinho, não aguento mais ficar cuidando de criança. É muita energia que eles têm. Ah, não dou conta, não dou conta. Ah, nada, fica à vontade, fica à vontade. Pessoal, não é por nada não, mas eu estou com uma impressão de que ele não escuta muito bem, não. Eu não tenho dúvidas a respeito. Eu tenho certeza. Eu vou lá, eu vou lá falar com ele. Não, não, não. Não? É melhor em todos. É. Todos? Todos. Vamos todos, então. Então, vamos. Vamos lá falar com ele. A gente quer saber quem eu sou, não é? Não precisa gritar, menina. Eu não sou surdo. Imagina se fosse. Epa, eu escutei isso, cabelo de moita. Vai entender. Ei, 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 ei. Bom, vocês querem saber quem eu sou, não é? Aham. Não é óbvio? Ah, então vocês vão ter que adivinhar. Ah, adoro suspense. E vocês também adoram suspense, não é? Eu sabia. Nós congelamos bem na hora. Assim que é bom. Então, aguenta a curiosidade que a gente já volta. Enquanto isso, tentem adivinhar quem sou eu. No bloco anterior, eu estava aqui tentando pegar algum peixe nesse restinho d'água, quando senti uma fisgada na vara. Mas foi difícil puxar. Mas os dois ali, ó, me ajudaram. Quando finalmente conseguimos, pensei. Eita, que lá vem um peixão. Mas o que veio foi uma garrafa. Mas não é que a menina Doroteia esfregou a garrafa e esfumaciou e um senhor saiu de dentro? Lá de dentro? Isso não é história de pescador, não. Quem estava aqui no bloco anterior pode confirmar essa história. Agora, quem é ele? Quem? Vamos ver? Vocês querem saber quem eu sou, não é? Não é óbvio. Então, vocês vão ter que adivinhar. Adoro suspense. Vamos lá? Eu vou dar umas dicas. Estou em várias histórias. Às mil e uma noites é uma delas. Será? É, como é que está? Oh, oh, oh. Preste atenção no figurinho. Oh, sapatilha pontiaguda. Calça. Colete. Chapéu. Eu sou um gênio, hein? Desculpa, não quero atrapalhar nada, não. Mas os gênios não moram naquelas lâmpadas mágicas? Não precisa gritar, oh, menino do cabelo de moita. Escuta muito bem. Sim, eu morava numa lâmpada, mas me mudei recentemente para a garrafa. Há mais ou menos uns 200 anos, hein? 200 anos? É, sim, sim, sim. É que a garrafa, apesar de tudo, é mais confortável, sabe? É, tem mais espaço e eu tenho uma visão panorâmica. Vejo tudo, tudo, tudo através do vidro. Não é o máximo? Não é o máximo? Não é o máximo? Não é poder ter encontrado o senhor. Obrigado. Estamos feitos. Agora temos direito a três pedidos. Ah, não, 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 infelizmente não. Ah, não? Não. Não, porque com a minha idade, 2.342 anos ou... Será 43? Ih, não sei, não importa agora, idade certa. O que importa é que eu sou um gênero idoso e não dou mais conta de atender a três pedidos, sabe? É somente um mesmo e tá tudo certo. Vamos lá. Ah, três, não tem problema. Não, um só é mais do que o suficiente para a Argentina. Um basta. Olha, tiramos a sorte grande agora. É, nós pescamos a sorte grande. Pescamos a sorte grande. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então, o que vai ser, né? Já sei. Vocês querem uma carruagem? Ah, para viajar pelo mundo todo. Carruagem? Sabe o que é, seu gênero? Que hoje em dia, assim, no mundo, a gente não usa mais carruagem, não. Ah, não? Não. Hoje em dia a gente usa carro... Ônibus... Avião... Ah, tá, não. Nunca ouvi falar, não. Independente de qualquer coisa, o que a gente quer... Não, não, não. Não fale. Deixa que eu adivinho. Eu adoro suspensos. Vamos ver? Ah, vocês... Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Mais um marido, mais demais. Ai, ai, ai. Mais um marido. Obrigado, obrigado. Eu sou realmente... Eu sou sensacional. A armadilha está perfeita. Quando aqueles bobocas desavisados passarem em direção à nascente. Quando eles pisarem aqui, vai ser sensacional. Ah, meu Deus. Não, não. Eu estou preso. Socorro. 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 Alguém. Ninguém. Alguém. Socorro. Alguém, ajude-me. O que está acontecendo? Ajude-me. Mas que difícil. Última tentativa. Última tentativa. Já sei. Vocês desejam se tornar reis e rainha em seus países. Então, eu vou de novo. Vou de novo. Vou conversar com os meus amigos. Só um instante. Então, está combinado. Seu gênio, decidimos que vamos logo contar o nosso pedido para o senhor. E o nosso pedido é... E o nosso pedido... A Doroteia vai falar, porque a Doroteia é que esfregou a garrafa. Ela tem o direito. Mão! Ok. Bom, senhor gênio, o nosso pedido é... Ter água novamente. Ah, tá. Seu desejo é uma ordem. O que é isso? O que é isso? Não. 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 Não foi isso que a gente pediu. Ah, acho... Calma. Eu vou explicar para ele. Ah, por favor. Eu acho que eu me cedio um pouco da licença. Eu vou... Eu vou embora. Seu gênio, quando a minha irmã veio aqui até o senhor, ela veio pedir... Fazer um pedido, né? E ela pediu para a gente ter água novamente. E não... Uma água e um peixe. E por falar e já foi, eu também já vou. Eu tenho muito para conhecer aqui no mundo moderno de você. Não, 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 não. Só volta, não. Só volta. Ou só põe isso? Não acredito. Eu não acredito. E o que a gente faz com isso? Sei lá. O que a gente faz com isso? Eu não sei nem como é que veste isso aqui. Coloca onde? Isso não é... Ludovico, não. Ludovico, calma, calma, calma. Se contra. É melhor não. Melhor não. Isso é para mim. Obrigada. A gente vai guardar isso. A gente vai guardar. Por que? Obrigada. Isso pode ser muito útil no futuro. E aqui, pronto. É isso. Muito obrigada. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou indo embora. A gente também vai. A gente tem que procurar a nascente, sabe? Porque nós temos uma missão a cumprir. Nós temos. Ah, seu pescador, o senhor está esquecendo a sua vara de pescar. Eu pego para o senhor. E as minhocas? Minhocas? Minhocas. Bom, quando o senhor chegar lá, se o senhor chegar rápido, de repente o senhor consegue pegar a excursão ainda, né? Excursão? Mas que excursão? Ah, obrigada por perguntar. Pois então, nós encontramos uma agente de viagem, nossa, super simpática, ela, muito legal. E ela está organizando um pacote de viagem com o pessoal lá do vilarejo. Ela foi para lá. Parece que isso. Mas eu não estou sabendo de nada. Deve ser uma promoção, né? De repente acontecer uma promoção. Deve ser isso, eu acho. Não sei. Seria ótimo fazer uma viagem, mas esquecer um pouco dos problemas. É verdade. É bom, eu estou indo para casa. Tchau. 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 Cuidado, viu? Cuidado, escorrega. Eu acho que ele é cartão cavaco. Ali foi bom. E nós vamos também, então? Vamos sim, Doroteia. Então vamos. Sabe, eu sinto que encontraremos algo muito importante na nascente do Rio. Ai, não bota direito esse... O que a gente... A gente coloca o... Vamos indo, a gente está arrumando o caminho? Tá. Tá, então... Por onde vai? É o... Dorico, vem por aqui, ó. Vai, tá, vai. Ai. Ui. Mas não foi nada fácil sair da minha própria armadilha. Mas agora está tudo certo para pegar aqueles dois irmãos mamalhões. Ah, a minha intuição de minhoca não falha. Eu sabia, você é um patife de meia tigela. E ainda por cima, está querendo pegar o Ludovico e a Doroteia, né? E você de novo aqui, sua minhoca chata. Larga do meu pé, chulé. É bem que eu queria. Mas eu não vou deixar você aprontar na dica de nada com os meus amigos. Eu já sei de tudo. De tudo? Hã. De tudo mesmo? Hã. Então aquele banheiro cheio de canos em que eu estive, era seu? Hã. Dessa parte eu ainda não sabia. Já estava desconfiada. Mas obrigada por informar, viu, paspalhão? Paspalhão não. Sua minhoca desmilinguida. Hã. Desmilinguida é você. Seu cocô de sapo do brejo. Seus planos já eram. Vou botar a boca no mundo. Ah, mas não vai não. Então eu não me chamo Marino Frágua. Pico por água. Mas que negócio é esse, hein? Nossa. Bem na hora que eu ia pegar a minhoca nojenta. Vou dizer, hein? Já comprou? Comprou? Mas querem saber? Tudo bem. Porque eu pego essa zinha e pego também aqueles dois paspalhões. Porque eu sou o Marino Frágua. O Lago Frágua. Duvidam? Então não percam o próximo episódio de Gota d'água. Posso voltar naquela posição mesmo? Se eu soubesse eu teria feito uma mais fácil, né? Já já estou indo. Calma. Já vai, já vai. E aí, já vai. E aí, já vai. E aí, já vai. Legenda Adriana Zanotto